Ó, pensa agora numa situação em que o cara tá todo errado, mas todo errado. Aí é o seguinte, foi o que aconteceu no bairro Sítio Cercado, aqui em Curitiba. Um jovem descumpriu, ele descumpriu uma medida judicial. Ele descumpriu uma medida protetiva, pedida pela ex-mulher. Tentou invadir a casa dela. O que a mulher fez? Opa! Celular, polícia, papapá, polícia, guarda municipal. Chegou rapidinho, chegou rapidinho. Aí é o seguinte, ele resistiu à tentativa de abordagem, fugiu com o carro em alta velocidade, só parou porque bateu num outro carro. E o cara tava visivelmente com sinal de embriaguez e uma garrafa de vinho aberta dentro do carro. Aí é o seguinte, mesmo depois de tudo isso, ele ainda ofendeu os agentes da lei, ou seja, a guarda municipal. Este homem bateu o carro ao tentar fugir de guardas municipais de Curitiba. Ainda ofendeu os agentes e socorristas. Guardia municipal. E ainda acaba desacando. Segura a minha... Com poucos ferimentos, Antônio Gabriel dos Santos, de 22 anos, não quis ser atendido e continuou tumultuando até ser preso. A ex-mulher de Antônio Gabriel tem uma medida protetiva contra ele. Foi ela quem pediu ajuda à guarda municipal. Em buscas na região, encontramos ele no mesmo local, inclusive, e o mesmo empreendeu fuga, não obedeceu a ordem de parada. A nossa viatura fez uma perseguição, um acompanhamento tático, onde o mesmo veio a colidir na rua Isaac Ferreira da Cruz com a rua da Lua e foi imobilizado pela equipe. E a perseguição só terminou na rua Isaac Ferreira da Cruz, bem ao lado desta estação tubo. E ela parou porque a suspensão dianteira do carro caiu. Olha só como ficou. E dentro do automóvel, os agentes rapidamente perceberam também que o motorista tinha sinais de embriaguez, talvez um dos motivos da fuga. O Paulo mostra pra gente que ali perto do banco do passageiro, há uma garrafa de vinho aberta. A ex-esposa disse que ele é usuário de droga, daí a gente não sabe se ele tá com droga, tinha uma garrafa de vinho realmente dentro do carro dele. E o pulso dele ainda tem um corte que é sinal de tentativa de suicídio. Vou te falar um negócio, viu? Uma garrafa inteira disso aí, isso aí dá uma dor de cabeça depois, rapaz. Aliás, já deu, né? Já deu dor de cabeça. Eu não sei, eu não consigo entender, doutora Marcia. Eu não consigo entender como é que esses homens agem dessa maneira. Se já teve uma medida protetiva, se a relação já não deu certo, pra que ia tentar a mulher que tá quieta lá? É, na ordem. Primeiro a relação não deu certo, aí a mulher procura por atos que ele tenha cometido antes, ameaças, agressões, enfim. Ela procura a delegacia de polícia, onde se entende que é interessante pra ela que ela tenha uma medida protetiva. Ele é comunicado que está sendo processado e que existe uma medida protetiva em favor dela. Naquele momento ele sabe que este ato de entrar em contato com ela, de tentar entrar na casa dela, que foi esse caso, né? Enfim, que aqueles atos podem levá-lo à prisão por si só. Aí pra melhorar a situação, ele pega aquele líquido que diz que tá esse tuvinho ali, né? Vai saber, né, doutora Marcia? Vai saber. Vai saber, né? Na embalagem pode ter qualquer coisa, né? É. Ele pega aquele líquido que tá alcoolizado, resolve sair correndo quando vê que os guardas estão chegando. E a estrutura feita em torno da medida protetiva, a guarda municipal é muito atuante nesse sentido, né? Eles têm, inclusive, o registro das medidas com eles, né? Aí faz essa... resolve fugir, bate no carro de alguém que não tinha nada a ver com isso e ainda resolve dar uma de marchão, né? E aí é o seguinte, né? Aí esconde o rosto aqui, esconde lá e tal. Ah, não, daí não, né? Porque aí ele tá preocupado, né? Agora, os guardas municipais conseguiram detê-lo, né? Porque ele bateu o carro, não conseguiu andar mais. Ainda bem que não machucou ninguém. Ainda bem. Mas olha, ainda bem, mas poderia ter causado uma tragédia ainda muito maior. Poderia, assim, ter causado uma tragédia muito maior. Agora, será que tem filhos? Será que tá cumprindo com as obrigações legais com a família? É, não é verdade? Porque o fato de ter medida protetiva não quer dizer que você não tem que continuar dando... Não, não exclui as relações com os filhos, muito menos relações econômicas, né? Exatamente. Então tem que ver isso também. Agora, deixar a mulher em paz, vai arrumar mais dor de cabeça. Arrumou um monte de dor de cabeça, né? Tem um pouquinho de hombridade, né? É. Não, e aí, ó, bebe, sai dirigindo, tenta entrar na casa da mulher que tem medida protetiva. Tudo, tudo, tudo errado.